MÚSICA 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 Seu Deus está comigo, não derrubo o peito Ele é o Deus salvador Vem, não me vou dar a minha paz Vem, não me vou dar o mundo Jesus, Deus é Jesus, o rei do recheio Vem, não me vou dar a minha paz 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 Música Música Meu Deus está comigo, não perdoou o perigo, ele é meu salvador. Meu Deus está comigo, não perdoou o perigo, ele é meu salvador. Meu Deus está comigo, não perdoou o perigo, ele é meu salvador.